Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. 24ª rodada do Brasileirão Série A, chegou o seu final no sábado, domingo, tivemos a entrega de faixas do São Paulo, campeão da Copa do Brasil, como eu já tinha falado anteriormente, eu já tinha dado os parabéns ao São Paulo, eu disse, domingo vai ser simplesmente um protocolo, acabou não sendo, o Flamengo acabou dificultando, fez até uma boa partida, saiu na frente, mas para mim um campeão seria o São Paulo, eu tinha até dado já os parabéns ao São Paulo, quem acompanha aqui o canal sabe disso, que eu estava torcendo para o Dorival Júnior, o Dorival Júnior ser campeão para o bem do futebol, o bem do futebol, o bem, a organização, tinha que vencer o mal e vencer os burros com sorte. E quando eu estou falando do mal e burro com sorte, eu não estou falando do Clube Flamengo, não estou falando do Clube Flamengo, eu estou falando da diretoria, diretoria vem e vai, estou falando da diretoria, o bem é o Dorival, o mal é a diretoria, a organização é o Dorival, e também não estou falando do São Paulo, estou falando do Dorival, a organização é o Dorival, os burros com sorte é a diretoria do Flamengo, então eu já tinha dado os meus parabéns ao São Paulo, então domingo não teve jogo, só a entrega de taça para o São Paulo, e na segunda-feira a gente vem fazer aqui o nosso resumo da rodada. Tivemos aí resultados muito ruins para alguns, resultados muito bons para outros, o líder do campeonato perdendo mais uma vez, mas o líder do campeonato está com sorte de campeão, porque quem está atrás também está perdendo, ou seja, a gente vai comentar rapidamente aqui no nosso resumo, então peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Ezeco Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é aluno do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Despechato, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Ezeco Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de eu compartilhar, beleza? E mais uma coisa, se você gosta do canal, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral e inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara, olha, a 24ª rodada começou na segunda-feira com o jogo Bahia e Santos. Segundo jogo, se não estiver enganado, do Rogério Senna. Primeiro jogo, o Rogério Senna ganhou, ganhou de 4 a 2, eu acho que é do Coritiba. E o segundo jogo, do Rogério Senna em casa, e o primeiro do Rogério Senna em casa. Segundo jogo no comando, e o primeiro do Rogério Senna em casa. E o Bahia perdeu para o Santos de 2 a 1. Ficou nítido, 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 é que o Rogério Senna vai ter trabalho com algumas situações. Primeiro, que a impressão que dá é que todos os outros técnicos que passaram, não tem muita característica do Rogério Senna, do que o Rogério Senna gosta. Apesar de eu ter falado, e vou repetir, o último treinador do Bahia, eu não achei que ele fez um trabalho ruim, porque o Bahia nos últimos jogos não jogou tão mal assim. O Bahia muitas das vezes até jogou bem, mas estava faltando sorte ao Bahia. Muitas das vezes o Bahia jogou bem e acabou perdendo. Nesse jogo, o Bahia e o Santos, algumas coisas ali devem ter irritado profundamente o Rogério Senna. O time não ter a qualidade para ficar com a bola. Isso deve ter irritado profundamente o Rogério Senna. A falta de qualidade de alguns jogadores, principalmente na parte defensiva do Bahia, deve ter irritado muito o Rogério Senna. Então o Rogério Senna vai ter um trabalho maior defensivo. E também, como eu já falei e vou repetir, alguns jogadores, por falta de qualidade técnica, vão perder espaço com o Rogério Senna. O Rogério Senna prima pela qualidade técnica, lógico, a vontade. Todo time só tem qualidade técnica? Não. Tem muitos times, ou quase todos os times, tem aqueles carregadores de piano, mas tem que ter um mínimo de qualidade técnica. Não basta só correr. Tem que pensar. O Rogério Senna, jogador, tem que pensar. Não pode agir por osmose. Tem que pensar. E isso, alguns jogadores no Bahia vão perder espaço. Então o Bahia perde para o Santos, confronto direto na parte de baixo da tabela. Confronto direto na parte de baixo da tabela. Nesse momento, o Santos fica a um ponto do Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E aqui eu não canto de lembrar. O Bahia é SAF. É do grupo CIT, que não erra nunca. Isso aqui ficou gravado na minha memória, eu vou levar para sempre, porque eu escutei isso muito da torcida do Bahia. O grupo CIT tem expertise, não erra nunca. Agora eu estou jogando para fora. Tenho meu direito. Bom, continuando. Era um resultado, sinceramente, que eu não esperava, a derrota do Bahia para o Santos. Aí, no meio da semana, também teve mais um jogo atrasado lá, de Corinthians e Grêmio, por outra rodada. Aí, continuando a rodada 24, tivemos América Mineiro 0, Baragantino 2, um placar para mim normal, placar normal, apesar de os dois terem feito jogos difíceis na Sul-Americana, e o América Mineiro até ter eliminado o Baragantino, mas a situação do América Mineiro no Campeonato Brasileiro é mais desesperador. O América Mineiro tem que arriscar muito mais do que o Bragantino. Então, para mim, a vitória do Bragantino em cima do América Mineiro, mesmo fora de cada, para mim, foi uma vitória normal. Goiás 0, Flamengo 0. Bom, eu falei e vou repetir. Perder para o Flamengo hoje seria vergonhoso. Pelo que o Flamengo vinha fazendo, é vergonhoso. Lógico, se o Flamengo estivesse jogando o que jogou contra o São Paulo na final da Copa do Brasil, o Flamengo contra o São Paulo na segunda partida da Copa do Brasil, que foi 1x1, se o Flamengo estivesse jogando sempre assim, o Flamengo estaria brigando com o título com o Botafogo. Se o Flamengo joga o Campeonato Brasileiro, igual jogou no domingo contra o São Paulo, ou o Flamengo estaria disputando o título do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Mas o Flamengo não vem jogando daquela maneira. O Flamengo vem jogando do jeito que jogou contra o Goiás. Então, perder para o Flamengo dessa maneira é quase que uma vergonha. Sem vontade nenhuma. E ficou nítido no jogo contra o São Paulo, que os jogadores estavam fazendo corpo mole com o São Paulo. E fez corpo mole com outros treinadores também. Porque quando esse time quer, ficou provado. E quando o time do Flamengo quer, eles jogam. O Flamengo não queria jogar. E eu acredito que até o final do Campeonato Brasileiro, esse time do Flamengo não vai querer jogar. Então, já digo, o Flamengo não estará na Libertadores ano que vem. Não estará. A não ser que despenque muita gente. Saia Braz, Landim, Bap, Landim, peça para meter o pé da presidência. Saia São Paulo. Como eu acho que a maioria dessas coisas não vai acontecer, o Flamengo vai despencar na tabela. Não acredito brigar por rebaixamento, não. Mas Libertadores, esquece. O Flamengo, se ficar, que eu acho que vai acabar ficando, é numa Sul-Americana. Libertadores, esquece. Esse time do Flamengo não fica, porque o time não tem vontade nenhuma mais. Esses caras querem derrubar outros. Vão tentar derrubar o São Paulo, que eu acho que vão derrubar. E vão tentar derrubar Braz, Landim. Ou seja, esse time acabou. Flamengo, em 2019, aquele requício, acabou. Tem que fazer uma reformulação total. E a reformulação total, na minha opinião, passa pela presidência, pela diretoria, e encabeçando os jogadores, o Gabriel Barbosa. Que, na minha opinião, tem que ser reverenciado sempre. Gabriel Barbosa tem que ser reverenciado sempre no Flamengo, como um dos maiores do Flamengo. Mas já deu. Já deu. Ele tem que procurar outras áreas para ele, para fazer bem, tanto para ele, quanto para o clube de agastro do Flamengo. Então, o Goiás ter empatado com o Flamengo, o Flamengo faz tudo feito. Agora, para o Goiás, foi ruim. Empatar com um time que não quer nada com a hora do Brasil. Então, o resultado, o Goiás, jogando em casa, foi ruim. Porque pegou um time que não tem interesse nenhum. Então, o resultado foi ruim para o Goiás. O Flamengo tanto faz, tanto fez, eles não têm interesse em porra nenhuma. Tiveram um pouco de interesse no domingo, no jogo contra o São Paulo. Mas foi o último respiro desse time do Flamengo em 2023. Foi o último respiro. A partir de agora, é queda livre. Fluminense e Cruzeiro, 1x0. O Fluminense, com a cabeça na Libertadores, que tem um jogo difícil contra o Internacional. Não vai ser fato, é um jogo difícil. Fluminense, na minha opinião, é um dos favoritos ao título da Libertadores. Lógico, juntamente com o Internacional e o Palmeiras. Óbvio, né? Eu coloco os brasileiros como favoritos. Tenho boca ali no jogo contra o Palmeiras, mas eu acho, apesar de ser difícil, muito equilibrado, mas eu acho que é na Palmeiras. Pelo menos vou torcer para o Palmeiras chegar à final. Mas o Fluminense fez lá um jogo contra o Cruzeiro, um jogo difícil. O Cruzeiro tentando se recuperar. E acabou o Fluminense ganhando ali de 1x0. Não é um placar que você possa falar que é absurdo o Fluminense ter ganho do Cruzeiro. O Fluminense está na semifinal da Libertadores por mérito. E o Cruzeiro está na campanha dele de permanência na Série A, como o Ronaldo sempre falou. Vamos jogar esse ano para permanecer. E é isso que o Cruzeiro está tentando fazer. Um placar normal. São Paulo 1, Fortaleza 2. São Paulo jogou com o time todo reserva, pensando já na comemoração do título da Copa do Brasil. E o Fortaleza, que é uma felicidade, é um time que dá orgulho, vive um momento de altos e baixos, mas você sabe que vai se recuperar. E está na semifinal de uma sul-americana. Tem grandes chances, sim, de jogar a final, porque time por time, eu vou repetir o que eu vou falar, o que eu falei. O time e o elenco do Fortaleza é mais forte que o do Corinthians. Então, na minha opinião, no confronto da sul-americana, Corinthians e Fortaleza, o Fortaleza é favorito. E o Fortaleza jogou contra o São Paulo e venceu por 2 a 1. Na minha opinião, também um placar normal e justo diante do fato que o São Paulo estava com o time reserva. Mas, na minha opinião, mesmo que o São Paulo estivesse com o time titular, o jogo seria para ele. O jogo seria para ele. Então, o time do Fortaleza é um bom time e muito bem treinado. Então, para mim, um placar também dentro da normalidade. São Paulo 1, Fortaleza 2. Vasco da Gama 5, Coritiba 1. Para a galera que estava embaixo, que já dava o Vasco como rebaixado, mudou. E isso é muito ruim. Para Santos, para Bahia, para Coritiba, para os times que estão mais em cima, porque o Vasco está encaixando e vem jogando bem. O Vasco não é um burro com sorte. A diretoria errou muito. A 777 que comprou o Vasco errou para cacete. Saiu contratando agora com os jogadores e rezou para dar liga. Parece que está dando liga. E o Vasco, os últimos jogos, vem jogando bem. E goleou com autoridade. E mostrou para todo mundo que existe já uma diferença do Vasco para o Coritiba. Já existe uma diferença no futebol. E os jogadores vêm jogando bem. Pelo caminhar da carruagem, tem tudo para o Vasco atropelar Santos, Bahia e subir na tabela e sair da dona abaixamento. Só para lembrar, o Vasco joga, nesta semana, um jogo atrasado. O Vasco tem um jogo atrasado contra o América Mineiro, que vai jogar nesta segunda-feira lá contra o América Mineiro. O Vasco tem todas as chances de ganhar do América Mineiro lá. E se o Vasco ganhar do América Mineiro, o Vasco vai entrar na 25ª rodada fora da zona de rebaixamento. Porque ele vai passar o Bahia. E a probabilidade do Vasco passar o Bahia é muito grande, porque o Vasco vem jogando bem. E hoje, joga mais do que o América Mineiro. Mesmo jogando fora de casa, o Vasco tem chance. O Bragantino foi lá, ganhou do América Mineiro. Fora de casa, o Vasco também tem chance de ganhar do América Mineiro fora de casa. Então, placar justo pelo que foi o jogo do Vasco da Gama 5, Coritiba 1. Atlético Paranaense 2, Internacional 1. É bom jogo. Jogo disputado. Obrigado. O Internacional com a cabeça na Libertadores, mas o Internacional tem que abrir o olho que o Internacional está muito mal. Igual o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. O São Paulo está mal no Campeonato Brasileiro. O Internacional também está muito mal no Campeonato Brasileiro. Mas um já foi campeão na Copa do Brasil, então já está na Libertadores. O São Paulo agora só vai pensar em se manter ali na Série A. E o Internacional não tem a garantia que vai ganhar a Libertadores. Até porque tem um jogo muito difícil contra o Fluminense. Para ver quem chega a final. Mas o jogo do Contratado Paranaense foi um bom jogo disputado, corrido, bem lutado. O Internacional não jogou mal, como também não achei o Contratado Paranaense que jogou mal. Eu acho que tem um vídeo desse jogo aqui no canal. Se eu não estiver enganado, tem um vídeo. E o placar foi dentro de uma normalidade do Contratado Paranaense jogando em casa. E eu estava, falei até aqui no vídeo que eu estava torcendo para o Contratado Paranaense. Não era contra o Internacional. Na verdade era contra o outro rubro negro, o Flamengo. O Flamengo tinha que sair da dança de classificação para a Libertadores. E eu falei isso no vídeo. É só assistir o vídeo que está aí. Então o placar de 2x1 do Contratado Paranaense para mim é um placar normal. Dois gigantes se enfrentando, um jogando em casa e acabou o mandante ganhando. Então eu achei muito normal. Grêmio 1, Palmeiras 0, Grêmio jogando em casa contra um Palmeiras que também está de olho na Libertadores. O Palmeiras joga a semifinal contra o Boca Juniors. Então o Palmeiras está focado na Libertadores. Ah, o Palmeiras pode pegar o Botafogo? Sim. Se o Palmeiras ganha, o Palmeiras vai ficar 4 pontos no Botafogo. Mas na boa, nesse momento, o Palmeiras não tem que pensar no Campeonato Brasileiro. Desculpa. O Palmeiras tem que focar na Libertadores, que é o que está mais próximo dele ser campeão. De novo. Ser campeão, de novo. Então, o Palmeiras sim. Ah, foi por isso que perdeu para o Grêmio? Não. Os jogadores correram, tentaram, lutaram. Mas o Grêmio foi mais feliz, ganhou o jogo, teve jogador expulso. Mas também não acho um resultado fora do comum. O Palmeiras é mais tímico. O Grêmio é assim. É. Isso aí acho que ninguém nega. Mas o Grêmio está fazendo uma campanha esplêndida. Eu acho que se tem um treinador que possa concorrer para o melhor treinador do Brasil no final do campeonato, esse treinador tem que ser o Renato Gaúcho. Só para lembrar, o Grêmio subiu esse ano para a Série A. Estava na Série B, subiu para a Série A. E já está disputando o título, porque o Grêmio está disputando o título. Então, irmão, eu sei que sempre dão o título de melhor treinador para o campeão. Para o campeão. É. Mas esse ano, se o campeão for o Botafogo, eu não acho justo dar o título de melhor treinador para o treinador do Botafogo. Porque quem montou esse time foi o outro que saiu. Então, eu acho que o campeão sendo o Botafogo, o treinador do ano, na minha opinião, não pode ser o do Botafogo. Tem que ser outro. Minha opinião. E o Renato é um desses pela campanha que o Grêmio vem fazendo. Então, Grêmio 1, Palmeiras 0, para mim o resultado dentro de uma normalidade. Corinthians 1, Botafogo 0. O jogo, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo. A expulsão do Marçal logo no início do primeiro tempo contribuiu, sim, e muito para o resultado. Mas o Botafogo vem, sim, caindo muito de produção. Tática, técnica e fisicamente. Mas o Botafogo está dando sorte de campeão. Porque quando ele perde, os outros perdem. O Botafogo é a terceira seguida no Campeonato Brasileiro que perde. Mas tinha uma gordura muito grande. E continua com uma gordura de sete pontos. E a tabela do Botafogo não é muito difícil durante as cinco rodadas. Acredito eu que o Botafogo vai conseguir manter esses sete pontos e quem sabe até aumentar e voltar aquela gordura de onze pontos. Essa é a minha opinião. Continuo achando o Botafogo favoritado e continuo achando o Botafogo muito perto do título, perdendo o título só para ele mesmo. Essa é a minha opinião. Para mim, o Botafogo vai ser campeão. Vai ser campeão. Eu zoei até o meu amigo Souda Júnior lá. Zoando, ah, o Botafogo vai perder o título. Sinceramente não acho. Principalmente por causa disso que eu estou falando. Que a tabela do Botafogo não é tão difícil. A dos outros estão perdendo quando o Botafogo perde. Então acredito que o Botafogo tem tudo para se tornar campeão. Apesar da queda que o Botafogo está tendo. Tática, técnica e física. E o último jogo foi o Atlético Mineiro 1, Cuiabá 0. A torcida do Atlético Mineiro tem que entender. Eu sou treinador Filipão. Goleada do Filipão é 1 a 0. 1 a 0 é goleada. Vibre com goleada. E o Filipão aos trancos e barrancos está fazendo um time muito bom que tem um ataque muito forte conseguir ganhar de 1 a 0 só. Mas é o Filipão. provavelmente esse time do Atlético com outro treinador estava goleando um monte de time. Mas com o Filipão a goleada vai ser de 1 a 0 só e ambos bases. Ambos bases. O Atlético Mineiro está indo aos poucos. Vence aqui, vence ali. Saiu da parte debaixo da tabela, já estava em meio da tabela. E com o time que tem de repente vai conseguir entrar no G6. E tomara que o Atlético Mineiro entre no G6 porque ele afasta mais o Flamengo do G6. Vamos fazer um hashtag. Hashtag Flamengo fora da Liberta 2024. Flamengo fora da Liberta 2024. Não pela torcida, mas pelos dirigentes que estão lá. Os dirigentes do Flamengo são um mal para o futebol brasileiro e um mal para o Flamengo. Esses caras têm que sair. Eles tinham que ser banidos do futebol brasileiro pelo mal-caratismo que a diretoria do Flamengo exerce. Então, na minha opinião, tem que fazer uma hashtag. Flamengo fora da Liberta 2024. Então, continuando, vamos lá para a classificação. Classificação desse momento após a 24ª rodada. Temos o Botafogo na liderança com 24 pontos. Três derrotas na sequência. O Palmeiras é o segundo com 44, sete pontos atrás. O Grêmio é o terceiro com 43, o quarto é o Bragantino com 42, o quinto é o Fluminense com 41, o sexto fechando o G6 do Atlético Paranaense com 40. Poderemos ter esse ano, eu espero que não, mas poderemos ter esse ano apenas o G6. apenas o G6. Ah, mas o São Paulo ganhou, mas o São Paulo não está entre os seus primeiros e duvido muito que o São Paulo vá ficar entre os seus primeiros. Então, o São Paulo está na Libertadores, mas não está no G6. Então, pelo campeão brasileiro, nesse momento, só vão seis. E graças a Deus, o Flamengo está fora e acredito que vai ficar fora. Poderemos ter o G7 campeão da Libertadores, que eu acredito que vire o G7 porque teremos o campeão da Libertadores. Sendo Palmeiras ou Fluminense, porque se for o Inter, o Inter também está fora. Então, não teremos um G6 se for o Inter. Mas poderemos ter um G6 se for Palmeiras ou Fluminense. E poderemos ter um G7 com outro brasileiro, Corinthians ou Fortaleza. Porém, nem Corinthians nem Fortaleza nesse momento estão no G6. então o campeão da Sul-Americana nesse momento não acrescenta em nada no Campeonato Brasileiro porque eles estão fora do G6. E da Libertadores só teremos o G7 se for Palmeiras ou Fluminense. Então, a gente pode ter esse ano apenas pelo Campeonato Brasileiro seis. Seis. E nesse momento é Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Bragantino, Fluminense e Atlético Paranaense. E pelo bem do futebol o Flamengo está fora. torcedor do Flamengo vai ficar puta comigo. Não é por causa da torcida. É por causa de alguns jogadores do Flamengo que já deviam estar muito longe e pela diretoria do Flamengo pela soberba pela falta de caráter dessa diretoria que não é e não gosta do Flamengo. Essa diretoria do Flamengo gosta de dinheiro. Estão cagando pro clube. Cagando pro clube. Se eles gostassem do clube eles pediam pra ir embora. Então, na sétima colocação o Flamengo que se Deus quiser vai cair mais na tabela. Na oitava colocação o Fortaleza com 38. Na nona colocação o Atlético Mineiro com 37. Na décima colocação o Corinthians com 30. Na décima primeira o Cuiabá com 29. Na décima segunda o Cruzeiro com 29. Na décima terceira o Internacional com 29. Na décima quarta o São Paulo com 28. Na décima quinta o Goiás com 26. Na décima quinta o Bahia com 25. E na zona de abaixamento até esse prezado momento que pode mudar. O Santos na décima sétima com 24. O Vasco da Gama na décima oitava com 23. Só que o Vasco vai jogar. Se o Vasco ganhar o Vasco passa o Bahia e passa também o Goiás. E passa também não passa o Goiás é passa o Goiás também. O Vasco vai subir pra décima quinta a colocação e colocar o Bahia na zona de abaixamento. Na décima nona colocação o América Mineiro com 17. Na minha opinião América Mineiro e muito difícil de se livrar e já rebaixado pra mim o Coritiba na vigésima posição. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui. Fui.